Estrada de Rio Grande a Porto Rico do Maranhão, vamos lá! Estrada de Rio Grande a Porto Rico do Maranhão São apenas 6 km mais ou menos Aqui é uma curva, sempre bom ver que vaiar, né? Estrada de Rio Grande a Porto Rico do Maranhão Aqui já tem umas casinhas, né? Essas casas aqui são novas, nesse setor aqui Aqui é chamado Alto do Caatinga Tem luz, tem água e muitos moradores para dentro Muitas pessoas já moram aqui E aqui realmente nós estamos chegando no Alto do Caatinga É bem alto, é a parte mais alta Estrada de Rio Grande a Porto Rico Olha lá as casinhas de Porto Rico do Maranhão A broia bem pequenininha daqui, ó, de alto, ó O Alto da broia bem... As casas de Porto Rico, lá em cima da torre Tá? Vamo lá! Vamo lá! Estou apenas uns 5 minutos De Rio Grande a Porto Rico A hora dessa tem muitas pessoas fazendo caminhada Margem de 5 horas Quatro e meia, 5 horas, 6 Aqui, ó Óbvio, os carros E aqui tem uma curva perigosíssima Ela é fechada demais Então é a curva do Guariba Certo? Já houve muitos acidentes aqui Então tem que passar redos e passar devagar aqui E bem à frente aqui é o Guariba Guariba aí, ó Cheio de mato aí na frente Mas aí lá dentro é o Guariba O rio Guariba Pessoas caminhando Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Chegando aqui Essa terra toda aqui é da Fazenda Lima João do Cazumba Essa área aqui, ó Pra vender Pessoas caminhando E aqui realmente há A cena Lima aí, ó Logo à frente aí Porto Rico do Maranhão Aqui já são apipus A maré salgada, ela passa de um lado pro outro aí O de barra do tubo, ó Mangues E aqui à frente Já é Porto Rico do Maranhão Ok Aqui é o Parque Betel Tem uma pracinha aqui do Parque Betel Aí, ó Pracinha do Parque Betel Certo Aqui é a Betel já O Parque Betel Que é o campo de futebol Estádio Certo Tô passando aqui pela Maranhão 302 Poderia ter entrado na Betel Logo lá por dentro Mas eu vou entrar mais aqui à frente Perto da escola Vou finalizar o vídeo bem aqui Pé da escola Aonde eu vou entrar Certo?